Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre React.js, quem que é esse carinha aí, como é que a gente consegue começar a criar um projeto, começar a trabalhar com React.js e qual que é o problema que esse cara resolve. Então, vamos lá. Primeira coisa, entendendo o que é esse cara, quem que é o React.js, o React.js, como a gente fala, ele é uma biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário, ou seja, parte visual, parte front-end dos sistemas ou de single-page application, sites aí. Então, ele é focado em desenvolver a parte visual aí do seu site. Matheus, então o React, ele se conecta diretamente com o banco de dados? Diretamente? Não. Ele se conecta através, por exemplo, de requisições HTTP com uma API, e aí sim você consegue trabalhar e ter os dados de um servidor e utilizar ele aqui através de requisições HTTP, né, chamadas API aí. Agora, ele se conectar diretamente, isso a gente não consegue fazer com o React.js. Então, ele é a parte visual do seu sistema. Ele consegue construir essa parte aqui, essa parte front-end, né, que a gente fala. Inclusive, já saiu vídeo sobre back-end e front-end. Se você tem alguma dúvida sobre o que é, qual que é a divisão desses caras, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então, ele constrói essa parte visual do site, dos sistemas, as interações, toda essa parte de interfaces, tá? E ele é bem legal como vários outros frameworks e bibliotecas trabalham em formato de componentização. Então, ele é baseado em componentes, onde a gente pode ter componentes e reutilizar componentes em vários outros locais da nossa aplicação. Por exemplo, vamos supor aqui, como eu estou na documentação do React, a gente tem aqui o reader, né? Então, o reader na minha aplicação, ele é um componente que pode se utilizar em várias outras páginas, né? Então, eu posso ir em tutorial aqui e o reader continua aqui pra mim. Então, a gente pode ter um componente pro reader, só pra ele, onde dentro desse componente só vai ter o código do reader e exclusivamente do reader. E a gente pode também reutilizar esse componente em outras páginas, em outros componentes, em outros locais, sem problema nenhum. Então, reutilizar bastante o código, né? Sem ter que ficar reescrevendo ele aí. E também a gente pode ter componentes dentro de componentes. Isso é bem legal. Então, outra coisa. Deixa eu marcar aqui, que vai ficar mais fácil pra vocês, né? Então, vamos supor que a gente tem essa parte do reader aqui. E dentro do reader aqui, vamos supor então... Opa, não marquei. Deixa eu marcar aqui. Eu tenho o reader aqui. Então, o reader é um componente, como a gente falou. Vamos supor então que dentro desse componente aqui, a gente tem outros componentes. Vamos supor então que dentro desse reader, a gente tem um componente de logo e a gente também tem um componente de menu, né? De navegação. Então, olha que legal. A gente tem um componente exclusivo pro reader, que só fica todo o código ali. E dentro tem um componente separado só pra logo, onde só vai tratar todas as informações de mostrar logo, de definir como é que é o estilo dela, como é que a gente mostra ela. E também dentro do reader, a gente tem outro componente, que só é responsável pelo menu. Esse menu, ele vai ser... Como que eu vou mostrar? Como é que vai ser a utilização dele? Ele que vai ser responsável por tudo isso. E a gente utiliza esses dois componentes dentro do reader. E aí reaproveita e pode utilizar separado também em vários outros locais. Cara, é bem legal. O React é muito dinâmico, dá pra construir muita coisa completa com ele, tá? Então, vamos lá. Pra gente desenvolver com o React.js, o que eu preciso, né? Então, a gente utiliza JavaScript aí. Pode utilizar TypeScript ou não. Então, utiliza o JavaScript ali como linguagem de programação pra gente desenvolver as interfaces. E pra desenvolver, a gente precisa utilizar o Node.js, tá? Então, se você não tem o Node.js instalado na sua máquina, vamos lá. Node.js.org, acessou aí. Baixa sempre a versão aqui LTS, tá? Então, nunca baixe a versão Current aqui. Porque essa é basicamente uma versão que não tá estável. Então, só se você for querer correr risco aí de ter erros, aí você vai utilizar ela. Mas então, baixe sempre a versão LTS, que é a versão mais estável. É só você clicar aqui, da Next, Next, qualquer programa normal, instalando aí padrão. Então, instalou. Primeira coisa pra verificar se realmente tá instalado, você abre o seu CMD aí e aí digita Node espaço traço V, tá? Deixa eu ver se dá um zoom aqui pra vocês. Então, Node espaço traço V. E ele tem que devolver uma versão, né? Se você baixou, por exemplo, você vai ver a versão que tá aqui do LTS. E ele tem que te devolver aqui. A minha tá diferente porque eu já tenho uma versão mais antiga, mas também não tem problema, tá? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. Reduzir um pouquinho aqui. Maravilha. Então, depois que você viu aqui, apareceu aqui a versão, quer dizer que o Node tá instalado perfeitamente, tá? Então, pra mim criar um novo projeto, como eu abri o CMD, ele tá me dando aqui dentro da pasta Users e Mateus. Eu poderia criar aqui o projeto, não tem problema nenhum. Mas eu vou criar em outra pastinha. Se você quiser criar aqui, exatamente no seu diretório, não tem problema, tá? Então, eu como eu tenho dois HD, eu vou lá no meu outro HD. Vou no D dois pontos. Vou no CD React.js. Entrei dentro dessa pasta. E eu tenho uma pasta aqui, CD Tempo. Eu crio algumas coisas temporárias. Então, eu vou dar um CLS só pra me limpar. Então, eu tô dentro dessa pasta aqui, tá? Então, qual que é o comando pra você criar um projeto? Então, vamos lá. npx, create, traço react, traço app, espaço, o nome do projeto, tá? Então, o nome do projeto, ele tem algumas limitações. Cuidado pra não dar um nome muito grande, ou um nome que tem mais com minúsculo, que às vezes ele não vai aceitar, beleza? Então, eu vou chamar aqui esse meu projeto de meu app, beleza? Então, chamei de meu app. Vamos agora só esperar. Deixa eu abrir aqui, que tá muito pequenininho. Ele tá falando aqui que ele tá criando a pastinha, tá baixando todas as dependências desse projeto. Então, é só aguardar. Show de bola. Acabou aqui, então. Então, vamos lá. Vamos subir aqui um pouquinho pra ver o que ele falou, né? Então, ele criou com sucesso, baixou todas as dependências que o React tem, que a gente já vai ver sobre isso aqui. E ele deu aqui alguns comandos, né? Ele deu um comando de yarn start, porque eu tenho o yarn instalado. Se você só tem o Node.js, ele vai aparecer aqui npm start, né? Porque o npm é um gerenciador de pacote aí. Ele já vem junto com o Node.js instalado, né? Quando a gente instala o Node.js, ele já vem ali dentro. Então, npm start pra rodar o meu servidor de desenvolvimento. Npm é o yarn build aqui pra gente fazer a parte de build. Ou teste. E também tem um eject aqui, tá? Mas, então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso, então, agora acessar a pasta que ele criou. Você pode ver que ele criou aqui uma pastinha chamada meu app, né? Se você chamou com outro nome, ele criou com esse nome que você chamou. Então, eu posso vir aqui e dar um cd, meu app, beleza? Olha que legal. Acessei a pasta aqui do meu projeto. Vou dar um cls aqui só pra mim limpar o CMD. Pra não ficar muita coisa. Então, agora que eu tô aqui dentro, a gente pode abrir o nosso editor de código, o editor de texto aí. Se você utiliza, por exemplo, igual eu, Visual Studio Code, né? Então, eu vou dar um code espaço ponto aqui pra ele abrir. Ou você pode ir lá no Visual Studio Code, abrir ele e abrir a pastinha do seu projeto, né? No caso, o meu aqui é meu app. Então, code ponto, ele já abre aqui direto. Então, já abriu aqui pra mim, tá? Então, deixa eu só aumentar um pouquinho. Maravilha aqui. Show de bola. Deixa eu voltar no CMD. Então, como a gente abriu ele. E agora, pra eu rodar o meu projeto, eu posso dar um npm start aqui. Ele vai subir o meu projeto, né? Subir o projeto que ele já vem criado aí por padrão, né? Ele já vem um projetinho por padrão. A gente vai rodar esse projeto aí. Então, olha lá. Ele já abriu aqui pra mim. Show de bola. Deixa eu só trazer ele um pouquinho aqui pro lado. Trazer ele aqui pro lado, pra deixar bem aqui do lado. Maravilha. Então, ele já vem um projetinho por padrão. E o que a gente pode fazer? Agora que o meu projeto já tá rodando aqui na minha máquina, em localhost 2.3000, a gente já pode trabalhar no nosso projeto. Então, vamos entender primeiro qual que é a estrutura de pastas aqui que a gente tem dentro do nosso projeto, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, ele vem esse package.json. Então, se você nunca trabalhou com nada, que é Node.js, que tem essa arquitetura. O package.json, basicamente, ele tem toda a parte de script, toda a configuração do seu projeto, todas as dependências que tem instalado e que o seu projeto precisa pra rodar, pra poder fazer alguma coisa. Então, tudo fica aqui dentro. Olha só. Nome do meu projeto, a versão. Então, tem todas as dependências que tem instalado. Então, ele já vem com algumas dependências, né? Olha só. Ele vem com React, ele vem com React DOM, React Scripts, Web Vitals, que é pra parte de PWA. Então, tem tudo isso aqui, tá? Instalado. E ele vem também com os scripts que já vem alguns criados, né? Por exemplo, o que a gente rodou ali, que foi o npm start, ele roda esse script aqui. Que é pra subir o nosso projeto pra desenvolvimento. Então, essa é a parte de configuração aqui do nosso package.json, tá? Vamos lá. E aqui a gente tem algumas pastas que ele cria também. Basicamente, todas essas dependências tá aqui dentro. Então, todas as dependências que o nosso projeto precisa pra rodar, pra alguma coisa, tem aqui dentro. Então, Matheus, tem um monte de pasta aqui. Sendo que você falou que em dependências só tem três aqui, né? A gente tem a de teste e temos aqui quatro dependências. Como é que nessa pasta tem um milhão aqui, né? Então, basicamente, a gente pode ter dependências que dependem de outras dependências, né? Então, vamos supor que dentro do React.js, a gente tem outra dependência e aí essa dependência depende de outra, né? Então, a gente instala, então, ele instala tudo ali por trás dos panos, todas que precisa pra rodar, tá? Então, aqui a gente não vai mexer. Essa é uma pastinha que fica aqui só pras dependências. A gente não altera nada na mão no código aqui, tá? Só fica ali. A pasta de public é a pasta onde já a gente vai ter o favicon, que é esse carinha aqui, ó, né? Esse iconezinho aqui, ó, tá vendo? Que fica aqui do lado do nome do navegador. Então, a gente tem um favicon. Deixa eu ver se minha câmera não tá em cima. Não? Então, beleza. E temos um index.html, né? Já já a gente vai ver o que é esse index.html. A gente tem a logo e também temos a parte de manifesto que é pra PWA, beleza? Então, maravilha. E temos uma pastinha src. Dentro de src é onde, de fato, a gente vai criar os códigos, criar toda a parte de codificação do nosso interface com React, tá? Então, tudo fica aqui dentro. Você pode ver que ele já vem alguns arquivos criados por padrão, né? Ele já vem aqui um app.css, que é toda essa estilização, né? Que ele já vem com uma corzinha aqui, meio cinda, meio azul aqui. Já vem a logo aqui, já vem um textinho escrito. Então, essa utilização é referente a isso aqui, tá? O app.js é esse componente que a gente tá vendo aqui, né? Então, é um componente onde tem a logo. Então, ele importa aqui uma logo svg, que é essa logo do React. E ele também aqui tem um header, ó, imagem. E tem esse textinho aqui escrito, né? Um parágrafo aqui, ó. Edit src barra app.js e salve pra atualizar. Então, basicamente, esse aqui é o componente principal da nossa aplicação, que é esse carinha que tá renderizado aqui. Se eu viesse aqui no nosso componente, venho aqui, ó, vou apagar tudo e vou deixar só a nossa div. Então, deixei só a nossa div. E eu vou colocar um h1 aqui. Vou colocar um h1 aqui. Primeiro projeto com react.js. Vou salvar. Você pode ver que a hora que eu salvei, em real time, ele já atualizou aqui pra mim. Não preciso fechar, abrir de novo, nem rodar de novo, né? Ele já dá o hot reload ali. Então, primeiro projeto com react.js já atualizou aqui pra mim. Então, esse app.js é, de fato, o primeiro componente, é o componente principal da nossa aplicação, que quando eu rodo ele, é esse cara aqui que tá rodando aqui, que tá mostrando aqui pra gente, tá? O app.test é pra fazer testes, que já vem criado por padrão aí pelo react.js. O index.ss também é uma estilização pra zerar algumas informações de estilo, como aquele zera a margem, né? Coloca algumas estilizações de fonte. E o index.js, que é bem legal. Então, vamos lá. Quando a gente roda a nossa aplicação, o que que acontece? O index.js, ele é chamado. Então, o index.js vem aqui e faz as importações. Ele importa o react, pra gente conseguir escrever um jsx, que isso aqui não é um HTML, então ele renderiza e monta aqui um jsx, tá? Então, ele importa as coisas que precisa, o react, o react-don. E aí, ele importa também o nosso primeiro componente, que é o app lá, que a gente falou que é o componente que a gente até mudou aqui, né? Então, ele importou o app, cria a nossa renderização e monta esse nosso primeiro componente, que é o app, pra ser renderizado. Então, roda a nossa aplicação, chama o index.js e o index.js monta toda a estrutura e devolve o nosso primeiro componente, que é o app aqui, tá? Então, ó, ele devolve aqui o app em formato de componente. E ele devolve aonde? Ele injeta lá dentro daquele nosso public index.html, lá no id root, né? Então, onde que tá esse cara? Dentro de public, a gente tem um index aqui. Esse index, deixa eu puxar aqui, Esse index aqui, ele é uma página HTML, onde tem todas as configurações em padrão aqui, aí tem todo o favicon, todas as configurações, ó, título, que é esse título da página aqui. Então, tem tudo. E quando a gente roda a nossa aplicação, aonde que esse nosso componente app é jogado? Ele é jogado aqui, ó, dentro dessa div aqui com o id root. Então, a gente roda a nossa aplicação, ele chama o index.js, o index.js configura e chama o nosso app e joga esse nosso app dentro dessa div com o id root. Ou seja, dentro desse nosso index.html com essa id root aqui. Então, ele renderiza ali dentro. Então, é essa div que renderiza os nossos componentes, o nosso componente app tá renderizado. Beleza? Então, só pra vocês entenderem qual que é o fluxo quando a gente roda a aplicação, até como que esse componente mostra aqui na tela, né? Como é que esse app.js mostra aqui de fato na tela pra mim, tá? Então, esse é o fluxo que a gente tem aqui no React.js. Então, vamos lá. Vamos minimizar aqui o nosso public. Vamos voltar pro nosso app.js. E esse é o nosso componente principal, né? Então, vou tirar aqui o import do app.css e dessa logo que a gente não tá utilizando. Então, vou salvar. Vamos vir aqui. Deixar os dois. E já temos aqui o nosso primeiro projeto com React.js, que a gente já tinha colocado no H1 aqui. Maravilha! Então, a gente criou um componente, ele é criado em formato de função, tá? Então, a gente criou aqui function app. Abrimos essa função. E dentro você pode ver que a gente tem um return, né? O que é esse return aqui? Então, a gente tá retornando alguma coisa aqui dentro, que basicamente isso aqui não é um HTML, né? É um JSX, né? Um HTML com XML aí. Então, isso aqui é um JSX. Então, é um componente aí que a gente tá retornando e imprimindo aqui na nossa tela, tá? Então, eu poderia ter mais componentes e utilizar aqui dentro. Olha que legal! Vou criar o mesmo arquivo aqui só pra gente poder ver. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um function nome. Abre e fecho aqui. E eu dou um return. Abre e fecho o nosso parênteses. E dentro do return eu escrevo o nosso JSX. Então, eu vou colocar aqui um H2, tá? Um H2 aqui. Sujeito. Programador. E eu vou salvar. Maravilha! Eu criei um componente separado do app. Você pode ver que ele nem tá aparecendo aqui. Como é que eu faço pra, então, chamar esse meu componente nome aqui pro nosso componente app, né? Pra ser exibido aqui. Então, aqui embaixo do nosso H1, a gente pode fazer. Eu posso vir aqui e eu posso chamar esse meu componente nome. E agora, o nosso componente, como ele é um componente, ele precisa começar com a primeira maiúscula. Então, o componente sempre começa com a primeira maiúscula. Então, ó, chamei esse componente nome aqui e eu vou salvar. Você pode ver que já apareceu aqui o nosso sujeito programador. Legal! Então, a gente já tá renderizando esse componente e pode chamar ele várias vezes, quantas vezes eu quiser. Ou posso chamar ele até em outros arquivos, se eu tivesse, né? Em outros componentes. Por exemplo, eu quero imprimir esse nome mais uma vez. Eu posso chamar esse meu componente nome mais uma vez pra ser renderizado aqui. Olha que legal! Então, já chamou duas vezes aqui. Por enquanto, a gente não tá tratando, né? Nem enviando nenhuma propriedade. Mas eu posso reutilizar esse componente sem que tenha que ficar reescrevendo ele, né? Eu só escrevi ele uma vez e eu posso reutilizar. Cara, isso é bem legal e a gente pode fazer muita coisa com isso, tá? Mas pra não ficar muito grande aqui esse vídeo, coloca aqui embaixo se você quer que a gente comece a desenvolver um projeto completo com o React.js. O que você gostaria de ver que a gente levasse isso à frente aqui no canal. Então, deixa seu comentário. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E um beijo no próximo vídeo. E aí Obrigado.